Pitangui, horário de treinamento, 3 e meia mais ou menos, aqui deve ter umas 200 atletas mais ou menos treinando, é impressionante, 3 e meia da tarde mais ou menos, goleiro treinando de um lado, muita gente mesmo, vários tipos de treinamentos envolvendo aqui, muita gente, gente pra caramba, deve ter umas 150, sei lá, 200 pessoas, até mais, é só uma faixa de 17 anos, 16, 18, é o horário mais pesado que tem aqui.